A pesquisa foi realizada este ano em regiões do Brasil e foi constatado que devido à correria do dia a dia 40% da população está acessando mais a internet em busca de informações As notícias online são instantâneas e geralmente atualizadas a todo instante o que chama a atenção dos leitores A procura por notícias online é mais comum entre pessoas com mais de 56 anos enquanto os jovens de 18 aos 24 preferem acessar as redes sociais e sites de buscas Fomos às ruas pesquisar qual veículo de comunicação é mais usado pelos petropolitanos e 80% dos entrevistados preferem Há petropolitanos que ainda não se adaptaram com o meio online e preferem a televisão E aí Amém.